Telefone, você já tem o meu e-mail, então você está esperando o que? Interligado, com Fernanda Lima. Pode participar. O programa mais interativo da televisão. Eu, meus convidados, muitas dicas e informações de você. Interligado, com Fernanda Lima. Hoje, sete da noite, RedeTV, a nova rede de TV do Brasil.